Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, tá certo? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo que é muito importante, tá certo? Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite e também uma ótima madrugada, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Bom galera, eu prometi que eu ia voltar, fazer outro vídeo quando o Eliseu Silva TVC Anjo de Deus postasse o vídeo da Carlinha recebendo o terreno, foi bastante emocionante, gostei muito do vídeo, da entrega do terreno, foi muito emocionante, reuniu todos os personagens, ficou muito bonito, tá certo? Bom galera, e a transmissão que eu ia fazer ao vivo? Não vou fazer a transmissão, por quê? Ao vivo? Porque infelizmente a internet não ajuda, né? O sinal fica muito ruim e aí a transmissão fica tremendo, né? Fica um vídeo muito borrado, fica tremendo, não fica diferente, não fica bem limpo, que nem tá aqui agora nessa imagem, não fica perfeito, como fica essa imagem através da internet, na nossa conexão ao vivo, né? Fica um pouco meio embaçado, tá certo? Aí quando a internet estiver boa, né? Estiver melhor, aí eu faço as lives de 40 minutos, 50 minutos, até uma hora para interagir com vocês, tá certo? Então vou fazer vídeos assim, no gravado, tá bom? Mas eu vou responder todos os comentários de vocês, né? Dar o coraçãozinho que vocês gostam aí nas mensagens, tá certo? E eu adorei, foi muito emocionante, tente não chorar, né? Com a emoção da Carla, né? Foi muito lindo também o seu Carlos, pegando a Carlinha ali, levando a Carlinha para essa surpresa maravilhosa, né? Eu queria que fosse o Josinaldo, né? Foi essa surpresa também maravilhosa, né? E levar a Carlinha, né? Mas infelizmente foi o seu Carlos, né? Eu gostaria muito que desse certo, né? Os dois ficassem juntos, né? Namorassem, que nem eu sempre falo no apoio, né? Do envolvimento ali da Carlinha com o Josinaldo, que namorassem, né, galera? Formam um belíssimo casal, um casal muito lindo e maravilhoso, né? Mas eu gostei da surpresa, né? Inclusive faltou o prato, né? Faltou a parte do bolo para cortar o bolo, mas o vídeo foi emocionante, né? Foi um vídeo muito bonito, um vídeo maravilhoso. A Carlinha contando a sua história, né? Em que o padrasto dela maltratava, né? A mãe dela, né? Inclusive ela saia de casa. E o padrasto sempre humilhava a Carla, né? A Carlinha, né? Mas Deus aí, né? Tá mostrando, tá mostrando a sua bondade, né? O Senhor Jesus Cristo tá mostrando a bondade dele, né? Pra Carlinha, né? Que muito sofreu, foi humilhada pelo padrasto, né? Pelo padrasto. E Deus tá mostrando tudo de bom para Carlinha, né? Todo sofrimento que ela passou, né? Teve que passar por essa prova. Deus tá dando, né? Essa maravilha desse terreno e vai vir muitas conquistas. E a gente torce pela felicidade da Carla, né? Eu torço pela felicidade da Carla porque é uma pessoa maravilhosa, né? Uma grande menina. Uma pessoa que todos abraçou, né? Todos abraçou a Carlinha. E todos nós gostamos da Carlinha também. É uma das personagens que eu também gosto muito. A Carlinha é muito simples. E humilde é uma pessoa maravilhosa e merece todas as bênçãos, merece. Muito mais além do terreno, né? Muito mais além do terreno, da casa, né? E várias conquistas. Ela merece tudo de bom. Então foi muito lindo. Aliás, parte dos personagens juntos, né? É unidos, né? Desejando toda a felicidade da Carlinha. Também os escritos maravilhosos também, né? Esses anjos de Deus que também são os escritos. Junto com Eliseu e o Hélito, né? E foi muito linda ali a participação dos personagens. Seu Carlos pegando a Carlinha, levando no carro ali. De mãos dadas assim com a Carlinha. Foi muito lindo essa parte dessas imagens. Foi muito lindo também da emoção. No momento que a Carlinha recebeu os documentos do terreno, né? Do terreno. E ela se emocionou, chorou muito, né? Fez o Josinaldo. Orou, fez uma belíssima oração. E agradecendo todas as vitórias, né? Dos personagens, né? E também da vitória da nossa querida Carlinha. Porque a Carlinha é uma pessoa maravilhosa. Mas é uma personagem também que eu gosto, né? Também que eu gosto. E cada vez mais o Nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoar a vida da Carlinha, né? Vai abençoar a vida da Carlinha. Que vem muitas e muitas conquistas. Isso é uma das primeiras conquistas que a Carlinha tem, né? Vai vir muitas e muitas conquistas. Porque o Nosso Senhor Jesus Cristo quer. E a gente ora para que dê tudo certo na vida da Carlinha. Que ela seja feliz. Muito e muito feliz. E que venha várias bênçãos. Então, foi um vídeo emocionante. Foi um vídeo que emocionou a todos, né? Eu acho que emocionou a todos vocês. Tá certo? E foi lindo, galera. Foi lindo. Sem palavras, né? Sem palavras. Foi lindo a emoção da Carlinha, né? Essa vitória. Ela teve pelo momento difícil que ela passou, né? Em que foi humilhada pelo seu padrasto. Às vezes ela teve que sair de casa para não ver o padrasto brigando com a mãe. O padrasto sempre colocava ela para baixo, né? O padrasto sempre colocava a Carlinha para baixo. Mas Deus veio para exaltar a Carlinha, né? Veio para exaltar a Carlinha. E ela vai conseguir a sua casa. Já conseguiu o terreno. E várias e várias conquistas vão vir para a vida de Carlinha. E aí, galera, vocês gostaram do vídeo da Carlinha? Da Carlinha? Da emoção da Carlinha? O que é que vocês acham, né? Dessa emoção da Carlinha e do terreno e da casa que vai vir? Eu adorei o vídeo, né? Eu também me emocionei muito, tá certo? Dei sua opinião, tá certo? Se você emocionou sobre o vídeo da Carlinha, né? E que a gente deseja toda a felicidade para a Carlinha, tá certo? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo, que é muito importante para o canal Adriano Araújo, tá certo? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço. Olá a todos do canal Adriano Araújo, tá certo? Galera, para vocês que quiserem dar um talento no seu cabelo, assim, deixar igual o meu, assim, top de linha. Eu vou deixar o contato no final desse vídeo do meu amigo Natan, cabeleireiro, tá certo? Vou deixar aí o telefone e o endereço certinho para vocês entrarem em contato aqui no Grajaú, tá certo? Para vocês aí, dar um talento no seu cabelo e deixar assim, igual o meu. Vou deixar aí a foto, né, do cartãozinho do meu amigo Natan, cabeleireiro, tá certo? Vai lá, dê o seu talento, tá certo? Seu cabelo, cortar cabelo, tá certo? Enfim, ele vai deixar você no grau, vai deixar bonitão assim, igual Adriano Araújo, Natan, cabeleireiro, tá certo? Tá bom? Valeu, aquele abraço. Tá aí, galera, o contato do meu amigo Natan, chalhão, cabeleireiro.